E está se criando uma guarda nacional que não tem sentido nenhum, a não ser se é a polícia política do governo. O ministro da Justiça está encaminhando a criação de uma guarda nacional. Para quê? Para que essa guarda nacional? Se nós já temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, temos a Força Nacional, temos as polícias militares, temos as guardas municipais. Para que criar mais uma? Vai ser a KGB do governo? Vai ser para atacar a oposição? Não confio nas Forças Armadas? Não confio nas polícias? Não confio nas guardas que existem? Isso é só para ser a polícia política. Essa casa aqui não pode deixar passar a censura e não pode deixar passar a criação de uma guarda bolivariana nos modelos venezuelanos aqui nesse país.